Boa tarde, hein? É Paraíba, sim senhor. 437 anos dela, da minha, da sua, da nossa, João Pessoa. Vai rolar lindo! Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo, ao vento E o sol coarando nossas roupas Família TV Trambaú, parabéns, hein? E tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais A voz do anjo sussurro Beijo, Davi Schneider, meu filho Te amo Os teus sinais Oba! Que tu virias no amanhã de domingo Eu te anuncio nos sinos das catedrais Com você! Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens, tu vens Tu vens, tu vens Eu já escuto os teus sinais Coisa linda! Lá, lá, iê, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iê, lá, lá, iá, lá, iá Desenrendo o balanço Lá, lá, iê, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iê, lá, iá, lá, iá, lá, iá Não se admire se um dia Um beija-flor invadir Na porta da sua casa te deram um beijo e parti Fui eu que mandei o beijo que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caía no soro E eu chorando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Festa das Neves, João Pessoa, 437 anis Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lê, 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 lê Lá, iá, na, iô, marô Lá, iá, na, iô, marô Lá, iá, na, iô, marô Positividade temos aqui, vai rolar lindo Um Pessoense, desde 2015, oficialmente Pessoense Rapaz, vocês sabem de tudo, né? A gente é assim, né, Ramon? Desde 2015, oficialmente Um beijo, Raoni, tantos amigos e pessoas lindas Não só políticos, mas que na época, sim 2015, me concederam Eu sou muito grato a isso, feliz, é claro Por oficialmente ser cidadão Pessoense Eu sou de Campina Grande, com muito orgulho, é claro Paraibano, sim, senhor, né? Ô, ô, Ramon, tu já deve ter ido muito pra Fecha das Neves, né? Olha a nossa barraquinha da Fecha das Neves Como tá linda demais Eu não já vi Fica à vontade Olha, o legal da nossa Fecha das Neves É que você não precisa pagar por nada Você só leva Olha aí as coisas melhorando, mãe A bolinha da Fecha das Neves Você quer levar pro seu filho? Davi, vou levar uma pra tu, tá? Pronto, então leve Mas, eu queria focar na nossa roda gigante Porque a nossa roda gigante Que tá ali entre as meninas É uma lindeza É um trabalho super especial Do Antônio Felizmino, né? Cadê praguinha? Praguinha Que ele é artesão Antônio.artesanato Tá aí na tela O Instagram dele Ele que confecciona, né? Esse tipo de artesanato